Senhor presidente, vereador Moisés Rossi, senhores colegas vereadores, vereadora, muito boa tarde, todos que nos assistem, muito boa tarde. A minha fala é bem rápida, senhor presidente. Algumas semanas atrás nós fizemos aqui uma audiência pública a respeito da agressão às pessoas com deficiência. E algumas tarefas de casa que tivemos a partir desta audiência pública nós já estamos executando. Uma delas foi encaminhamos um pedido via requerimento da nossa Câmara ao senhor prefeito Rodrigo Agostinho, para que ele envie uma data especificando uma data na municipal de combate e prevenção a essas agressões às pessoas com deficiência. E um dos outros pontos também foi fazer o reconhecimento da delegacia. A primeira delegacia, vereador Mantovani, do estado de São Paulo, primeira delegacia específica da pessoa com deficiência. Eu tive o prazer de conhecer a doutora Samanta, a delegada titular da delegacia em São Paulo. E ela me apresentou toda a delegacia, ficou feliz de estarmos com este interesse de divulgar essa delegacia no interior de São Paulo. E isso é importante porque foi de lá que apareceram essa preocupante e alarmante número de agressões. que agora sim existe um ponto onde eles podem procurar, onde eles podem ter aí a sua defesa. E então, tratamos até de trazer essa equipe, uma equipe de apoio da delegacia de São Paulo para Bauru, para que eles possam palestrar a respeito da delegacia e mostrar na prática como funciona e qual é o serviço a mais que essa delegacia estadual tem e pode desenvolver esse serviço apenas passando um treinamento para os nossos aqui já policiais civis da nossa cidade e da nossa região. Então, foi muito produtivo e, é claro, não podíamos deixar de trazer mais essa informação de São Paulo para a nossa cidade, nossa cidade que fica aqui no centro do interior. Uma cidade que, logisticamente, muito bem posicionada, merece também ter um dispositivo como esse na nossa delegacia. Um outro ponto agora, para finalizar, é lembrar as pessoas que estão tendo um pouco de... ainda, muitas pessoas ainda não sabem como funciona a isenção das duas horas nas vagas exclusivas para a pessoa com deficiência e aos idosos. Muitas pessoas ainda não tiveram o conhecimento de como funciona. Essas pessoas, elas têm, sim, já o direito, lei 6496, elas têm esse direito de duas horas, isso no setor rotativo, onde as pessoas usam a sua credencial para a vaga, essa credencial já existente, e elas imprimem em qualquer computador, imprimem onde puderem imprimir, no site da Indurbi, tem lá o documento que é necessário colocar juntamente com a credencial. E isso lhe dá as duas horas gratuitas na zona azul e na zona verde. Então, as pessoas que puderem repassar essa informação aos seus conhecidos, basta utilizar-se das credenciais que já existem, que muitas pessoas já têm, quem não tem, continua sendo feita pela Indurbi, normalmente, da mesma forma como antes. Agora, também, a possibilidade da isenção de duas horas da zona azul e da zona verde, através de uma simples impressora, de qualquer impressora, de onde você puder ter acesso a uma internet, um acesso ao site, à página da Indurbi, e lá, facilmente, vocês terão esse documento para ter essa isenção. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente.